Opa, e aí gente? Chegou um negocinho novo aqui e hoje não é notebook, tá? Mas é uma coisinha que roda nos joguinhos de PC, então, mano, fica no vídeo aí que isso aqui é muito interessante. Hoje no AliExpress ele tá custando 228 reais, eu já vou deixar esse link aqui na descrição caso vocês queiram comprar ele. Ele tem essas quatro cores aqui que, cara, a que mais me chamou a atenção foi a... As que mais me chamaram a atenção foi a preta e a roxa e, inclusive, eu tenho um cupom de desconto aí que provavelmente vai deixar ele mais barato. Depois dessas taxas que vieram, ele ficou um pouco mais caro do que antes. Cara, ele veio nessa caixa aqui, eu não sei se é o comum vir nessa caixinha aqui, eu vou deixar exatamente o link que eu comprei aí na descrição. E, enfim, vai vir exatamente do jeito que veio aqui. Diz aqui na caixa, sistema Linux ArcOS 2.0, memória RAM DDR3L 1GB, vai ter só 1GB nesse carinha aqui. Porque também ele é um console muito barato, né, então não tem muito o que exigir. CPU RK3326, isso aqui é um bagulho absurdo. Pra esse preço aqui é um negócio que, mano, não faz nenhum sentido, porque ele vai rodar PSP, ele vai rodar Dreamcast, ele vai rodar Nintendo 64, ele vai rodar Nintendo DS, PS1. Inclusive, tá aqui, ó, se corta. Eu não sei como é que os caras conseguiram deixar ele tão barato, mas, enfim, vamos tirar aqui. Inclusive, a minha versão é de 64GB. E é pra ter dois cartões aqui dentro. Caixinha estilo Apple, só aqui de papelão. O console já vem de cara aqui, nesse plástico. Vou botar aqui de novo e fechar. Que bom. O que me interessa é isso daqui. Vamos tirar aqui do plasticozinho. Tirando aqui, cara, ele é muito bonito, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque ele é preto e o contraste da câmera não pega muito bem. Cara, ele é bonitão. Eu não achei o design realmente tão bom, por causa dos analógicos aqui embaixo. Porém, porém, eu já joguei nele. Sim, esse unboxing é fake. Eu já joguei nele. Joguei nele há mais ou menos três dias. E já instalei tudo que eu queria instalar aqui dentro. Já fiz tudo que eu queria fazer. Porque, realmente, esse console aqui é mais interessante do que eu pensava. Não é inquisito de rodar emulador e coisa assim. Porque, pra mim, isso nem faz tanta diferença, porque eu não jogo tanto emulador. Porém, eu tô jogando aqui emulador de Nintendo 64 pra jogar os Eldas antigos que eu ainda não joguei. Que são, ditos aí, os melhores de todos os tempos. Mas, na época, eu não joguei e depois eu também não fiquei muito afim. Mas, aqui, eu tô jogando. O que eu realmente peguei pra jogar isso aqui foi os ports e jogos de PC. Que, cara, eu literalmente comprei Stardew Valley no meu PC pra jogar aqui dentro. Sim, isso é possível e eu vou mostrar no vídeo de hoje. Além de Stardew Valley, eu também comprei Celeste na Steam pra jogar aqui. Que também dá, velho. Mas, enfim, ele vem com dois cartões de memória aqui. Um pro sistema de... Não sei se vai dar pra ver, mas é um cartão de 32GB. Ele não parece ser aqueles cartões tão chumbrega que vêm da China. Porque não é um cartão que só vem com aquela celegrafia de, ah, 32, 64, não. Bom, esse aqui, eu não sei se eu confio, mas tá dizendo aqui que é classe 10. Mas, eu também não sei, né? E esse aqui, que vem com os jogos, é o de 64GB. Ele vem entupido de jogo. Se eu não me engano, quando eu abri ele, tinha 15 mil jogos. E, cara, como eu não ia jogar esses jogos, eu não recomendo tu a tirar eles. E eu tirei, porque, simplesmente, o meu intuito com esse console não é jogar um bilhão de jogos. E eu queria espaço pra instalar as coisas que eu realmente queria instalar aqui. Então, aí, eu tive que tirar. Vamos ligar ele aqui. Já vem aqui com o ArcOS. Ele já tá com o ArcOS mais atualizado. Inclusive, é o que os chineses mandam. Que é esse ArcOS 2.0. Enfim, olha que carinha legal, velho. Ele abre já com essa carinha de Nintendo Switch aqui. Inclusive, eu já instalei uns joguinhos de Super Nintendo. Uns joguinhos de Nintendo DS. Dreamcast, eu só tenho um aqui, que é o Sonic, que eu curto muito. Play 1. Só tem o Crash, que também é um jogo de Play 1 que eu curto muito. Pickle 8 já vem instalado. Então, eu não mexi em nada. E aqui é realmente o que eu peguei pra jogar esse console. Que são os ports. E, cara, jogar um Celeste aqui, jogar um... Tem até Minecraft pra isso aqui. Inclusive, eu instalei aqui. Eu posso mostrar. Jogar um Stardew Valley aqui, cara. É um bagulho satisfatório demais, mano. Se liga só. Rodando Stardew Valley, velho. Eu sei que roda em celular e coisa assim. Mas rodar num consolezinho desse tamanhico aqui. Que vai durar muito a bateria. É muito melhor, velho. Muito melhor. Infinitamente melhor do que rodar num celular. Inclusive, esse aqui é o som máximo dele. Eu achei bem alto e eu nunca usei ele com som no máximo. Vamos carregar meu progresso aqui, que eu já tô jogando há um tempinho esse Stardew Valley aqui. É basicamente o que eu mais jogo aqui. Bom, como esse console aqui é um console completo, ele não é tipo... Ele não é tipo um console desse aqui, que é o V90. Eu tenho esse V90 há muito tempo e, cara, ele é um console voltado a plataformas retro. Ele roda Play 1, mas, mano, não é nem de longe uma performance ideal pra Play 1. Tirando que ele ainda tem o L1 e L2 e o L2 nem funcionar não funciona. E, cara, eu sinto aqui que o D-pad e os botões dele não são melhores do que esses aqui, tá? E, sendo bem sincero, os dois estão na mesma faixa de preço. Enquanto esse aqui roda até... Enquanto esse aqui roda até PSP, esse aqui não roda nem Play 1, véi. Então, mano, não vale a pena comprar esse aqui hoje em dia, tá? Menos que tu queira, sei lá, jogar um Game Boy, tá ligado? Esse aqui vai rodar, mas... Ah, mano, eu acho que vale muito mais a pena pegar esse aqui. Em quesito construção também, o V90, ele tem uma construção muito mais caixinha de tic-tac do que isso aqui, véi. Isso aqui, tipo, ele é pesadinho, ele é robusto, sabe? Não recomendo mais o V90, ainda mais pelo preço que estão cobrando, né? Ele tá louco. E bom estar aqui o meu Sardinho Valley rodando. Cara, olha o meu gatinho aqui. Eu já tô há um bom tempo jogando esse jogo aqui. Toda noite eu pego um pouquinho pra jogar. Porque, cara, é um jogo muito satisfatório. E jogar aqui dentro é um bagulho absurdo. Porque é a última versão de PC essa aqui. E se tu ligar um dongle aqui, tu consegue jogar com os teus amigos de PC. Mano, é um bagulho absurdo isso aqui, tá? Eu não vou me aprofundar muito nesse jogo, porque, cara, eu gosto de jogar ele deitado na minha cama e realmente fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Cara, eu gosto de pegar esse carinha aqui quando eu vou no banheiro ou quando eu vou sair, coisa assim. E pra me distrair eu fico jogando Sardew Valley. Porque ele não é gigante igual o Switch. Eu tenho vários consoles aqui e mesmo assim eu tô preferindo sair com esse carinha aqui. Normalmente eu saia com esse daqui por causa que ele é pequeno. Enfim, dá pra sair com ele de boa e ser discreto. Mas, cara, eu não consigo mais sair sem levar esse carinha aqui. Mesmo eu tendo consoles muito mais potentes, que é esse meu IA New Era aqui. Que roda jogos de PC realmente, tá ligado? Roda todos os jogos que eu já testei rodar aqui. Tô zerando o God of War nesse carinha aqui. Mas, cara, isso aqui me apaixonou de uma maneira de, cara, jogar Sardew Valley aqui é um absurdo, velho. É um absurdo. Mas vamos sair aqui pra não ferrar meu save. Pra te sair, segura o botão FN e o botão Start juntos e vai sair. Vamos rodar um Celestezinho aqui também. Que é um jogo que eu quase zerei no Nintendo Switch. Só não zerei porque realmente não era cômodo de pegar o Switch pra jogar só Celeste. É um negócio muito meu, sabe? Tipo, esses jogos mais simples e coisa assim, eu não consigo jogar no PC, não consigo jogar em telas grandes. Até o Switch me incomodava um pouco porque ele era um pouco pesado. E já aqui, cara, fica perfeito. Parece que esse jogo foi feito pra rodar aqui, sabe? E não foi. Isso é um absurdo. Não foi feito pra rodar aqui. Mas é tão bom que vale a pena. Inclusive aqui eu sou pro player, tá? Pode chamar o pai de pro player que é isso que eu sou aqui, tá? Eu podia ter quase zerado esse jogo aqui no Nintendo Switch. Eu lembro bastante dessas fases aqui. Cara, esse aqui é um jogo absurdo. Que, cara, se tu nunca jogou, tu tem que jogar. Tá ligado? Tu tem que jogar. Ah, errei ali. Eu pulei sem querer. Tu tem que jogar esse jogo aqui, cara. E se tu não tem nenhuma plataforma que rode Celeste. Porque, sim, esse jogo aqui não tem pra celular, tá? Não tem pra celular. E eu acredito que vai ser portado muito mais jogos de PC pra esses carinhas aqui que tem esses chips mais fracos e coisa assim. Só que estão à ascensão porque esse carinha aqui tá muito famoso. O pessoal tá comprando ele a rodo basicamente porque ele é barato. Então vai ter muito mais portes de PC pra esse carinha aqui. E, cara, eu acho totalmente essencial tu ter um desse aqui hoje em dia. Porque ele não é muito caro, sabe? E, querendo ou não, não vou dizer que ele é tão acessível assim. Porque nesse preço tu pode comprar até um PSP. Mas o PSP vai rodar aqui muito bem. Não vai rodar todos os jogos, obviamente. Mas, cara, vai rodar muito mais jogos do que o próprio PSP roda, sabe? Então, querendo ou não, eu acho muito mais viável tu comprar um carinha desse. Que vai estar até mais barato do que um PSP. Do que comprar realmente um PSP usado, todo lascado, com a tela quebrada. E, cara, sei lá, eu prefiro muito mais esses consoles do que os consoles originais. Tirando o Switch Lite, que pra mim é uma paixão o Switch Lite. Inclusive eu tenho que comprar outro porque, cara, pra mim foi o melhor console que eu já tive, assim, em quesito portátil. Mas esse aqui tá me surpreendendo muito, tá? Inclusive que faz difícil da porra que eu não consigo passar. Bom, eu não sei se vocês se interessam também pelas mesmas coisas que eu me interesso, que são os ports de PC. Inclusive se tu quiser jogar Half-Life aqui tu consegue, tá? Eu só não instalei porque realmente eu não tenho Half-Life na Steam. Então aí fica meio complicado pra mim craquear o jogo. Eu não gosto de jogo craqueado. E, bom, se tu gostar ou conseguir craquear o jogo, tudo bem também, tá ligado? Mas eu gosto de comprar os jogos e ter eles, sabe? Então, ainda mais jogo indie, assim, que, porra, é foda pro desenvolvedor fazer o jogo e tu, porra, ir lá e piratear, sabe? Ele não é uma grande empresa. Mas, enfim, véi, eu gosto muito desses joguinhos aqui, nesse carinha aqui. Inclusive ele roda Minecraft também. Não o Minecraft completo, o Minecraft feito pra esse carinha aqui. Então, tipo, pode ser que tu não curta muito. E também ele roda os ports de PSP, né? Se tu quiser jogar aquele Minecraft de PSP, vai rodar aqui. Já se tu quiser ir mais pro âmbito da emulação, cara, esse cara aqui vai ser um prato cheio. Por ele ter uma potência boa a ponto de rodar Dreamcast e PSP bem na maioria dos jogos. E, obviamente, mano, tem que levar em conta que isso aqui é um console de 200 reais, né? Ele não vai... E em promoções ele fica até mais barato. Então, cara, não espere ser um console absurdo por esse preço. Mas pode ter certeza que ele vai entregar muito por esse preço. Inclusive eu tô jogando o Sonic aqui. E, cara, esse Sonic de Dreamcast é muito bom. As músicas dele são muito boas. Eu não sei se tem copyright, mas eu vou botar um pouquinho aqui, ó. Cara, muito bom, véi. Muito bom. E ele não perde desempenho nenhum. Ele parece realmente aquele Sonic de PlayStation 2. Eu tô pensando em zerar esse jogo aqui dentro porque eu nunca zerei ele. Eu só pegava ele pra testar, assim, o emulador de Dreamcast. Mas, cara, eu acho muito bom, sabe? Vamos testar o Mario Kart DS aqui. Que os jogos de DS são meio chatos pra rodar porque ele tem as duas telas. Mas, cara, o Mario Kart, ele não usa muito a tela de baixo. E usa mais, basicamente, a tela de cima. Porque a tela de baixo fica só o mapa. E o mapa, pra mim, meio que dane-se. Vamos botar aqui. 150 cilindradas, óbvio. Eu não sou new. Jogar de Mario. Vocês já podem ver, mano. Tá rodando safe, tá ligado? Safe do safe. Eu já peguei até a estrela de primeira aqui. Ainda abati, velho. Eu não jogo muito Mario Kart, assim, porra, de DS, obviamente. Eu tenho Mario Kart 8 de Switch. Pra mim, aquele lá, mano, é um jogo muito divertido pra jogar com um monte de gente. Mas, cara, se tu não tem um Switch, isso aqui quebra um gado bem grande. Não é tão ruim, assim. Eu não acho feio esse Mario Kart aqui. Eu acho que pra essa telinha aqui ainda até fica perfeito os pixels. Porque o DS não tinha muita taxa de resolução 3D. Não fica tão bonito. Mas, aqui nessa telinha, mano, fica tranquilinho de jogar. Inclusive, se tu quiser deixar as duas telas, tu pode. Só que, aqui no Mario Kart fica meio podre. Porque a tela de baixo é a tela do jogo e a tela de cima fica com coisa. Então, eu não recomendo, tá ligado? Mas, pra jogar um Pokémon, isso aqui fica perfeito. Pra sair aqui do jogo do DS, tu tem que apertar o analógico da esquerda. E vir aqui em Exit Draw Stick. Que é o emulador que tá sendo usado aqui, né? Cara, vai rodar tudo de Super Nintendo, vai rodar tudo de Nintendo 64. Não vai rodar tudo de PSP. Eu não tenho nenhum jogo de PSP aqui, tá? Mas, vocês podem ver nos outros reviews. PSP vai rodar ali um God of War com o Premio Skip. Vai rodar essas coisinhas aí. Só que, cara, não é tão interessante o PSP aqui. O PlayStation 1 tá perfeito. Nintendo 64 também. Tem alguns títulos de 64 que provavelmente não rodam aqui. Por conta física mesmo. Mas, cara, eu gostei muito desse carinha aqui. Eu peguei ele só pra jogar portes. E, realmente, o Zelda, que eu queria muito jogar. PlayStation 1 também eu gosto bastante. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, véi, se inscrevem aí. O link disso aqui tá aí embaixo. Já com cupom de desconto. No mesmo anúncio que eu comprei esse carinha aqui. Então, véi, pode ir aí. Compre pelo meu link. Tu me ajuda. E, bom, o vídeo de hoje foi esse. Falou aí, gente. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti